Vamos falar agora um pouquinho sobre o Marcelo Teixeira, Felipão, porque, como vocês viram, hoje teve uma coletiva, eu até fiz uma crítica bastante incisiva com relação à imprensa que cobriu essa coletiva, que ninguém foi capaz de perguntar, o que o blog do Paulinho acusou há duas semanas atrás, era uma puta de uma oportunidade, um caso gravíssimo que ninguém simplesmente nem se atentou, ninguém se preocupou, fizeram perguntas assim, perguntinhas imbecis. Não vi a coletiva, você reagiu a ela no vídeo ou não vi o vídeo? Não, não cheguei a reagir à coletiva não, porque foram quase 40 minutos de pergunta, e ninguém perguntou isso, mas eu separei aqui dois trechos da coletiva que o Marcelo faz antes de abrir para perguntas, ele faz uma espécie de relatório ali de seis meses, envolvendo várias áreas do clube, o que ele pagou, deixou de pagar, o quanto ele diminuiu de folha, etc. Fez ali uma passada pelos seis primeiros meses de gestão, tudo que ele fez, deixou de fazer, etc. Aquela coisa também que o cara vai dar só os pontos positivos e não vai falar dos negativos, a gente conhece bem, mas entre as questões que foram passadas, ele mostrou um pouco de como anda a negociação com a WTorre pela nova arena da Vila Belmiro. E aí, vamos ver aqui quais são os pontos que ele destacou da negociação com a WTorre. Vou abrir aqui o react, não sei se está dando para enxergar, vou até ampliar aqui, agora ficou melhor. É nesse canto esquerdo aqui. Ah, não é o vídeo? É, eu vou passar daqui a pouco e explicar para vocês, mas assim, o Santos, essa parceria entre Santos e WTorre, começa na gestão José Carlos Pérez, e ela se estende à gestão Rueda. Quando o Rueda entrega para o Marcelo Teixeira, tinha sido assinado um MOU, que nada mais é que um memorando de intenções. E aqui ele explica, no memorando de intenções assinado pela gestão anterior, houve alteração do projeto e a inclusão de uma multa apenas aos Santos por eventual rompimento de contrato e a impossibilidade de execução do novo projeto da Vila Belmiro durante dois anos da assinatura do termo de compromisso. Como assim, novo projeto? Acontece que a nova Vila Belmiro foi aprovada tanto no Conselho Deliberativo como numa assembleia de sócios, que eu como sócio, por exemplo, torcedor, votei na época a favor daquele projeto. Só que o projeto sofreu gravíssimas alterações por conta da pandemia e do alto custo das obras civis, do aço, do ferro, do cimento, etc e tal. Subiu o preço de tudo. Subiu muito o preço de tudo. E com isso eles tiveram que readequar o projeto para um projeto que era muito mais simples e humilde do que o projeto inicial. O Santos hoje estaria no projeto chamado 2, porque teve o projeto 0, depois o projeto 1 e o projeto 2. E aí, no memorando de tensões, estava aprovado o projeto 2, projeto esse que o sócio não tinha votado. O sócio votou o projeto 0, não o projeto 2. Então, explica-se aqui o seguinte, que foi estabelecida uma nova linha de frente de negociação entre a nova diretoria do Marcelo Teixeira e a W. Torre com relação a esse memorando de tensões já assinado. Que diz o seguinte, na atual gestão obtivemos muitos avanços, entre eles, os direitos dos proprietários de 1.200 cadeiras cativas. Isso não estava estabelecido no memorando de tensões e foi uma queda de braço que o Marcelo Teixeira conseguiu resolver para manter as pessoas que têm cadeiras cativas na antiga Vila Belmiro para a nova Vila Belmiro. Garantia aos proprietários de 60 camarotes. Maior número de jogos em São Paulo e outras praças. Porque como o Santos vai ter um contrato erguido por uma empresa, se tiver, né? A gente vai entrar nesse meandro daqui a pouco. O que acontece? O Santos não vai poder jogar quando bem quiser em São Paulo. Ele vai ter que cumprir uma cota de jogos em São Paulo e uma outra cota de jogos na Vila Belmiro, na Nova Arena. E o Marcelo Teixeira pleiteou por mais jogos em São Paulo do que estava previsto no memorando de tensões assinado pelo Rueda. Essa foi outra vitória. E a última aqui, direitos a camarotes para o clube conceder a seus patrocinadores. Tudo isso foram questões que o Marcelo Teixeira conseguiu resolver com a W Torre. Mas, no próximo slide, ele coloca questões aqui que não foram ainda resolvidas entre Santos e W Torre. Que aqui, ó. O Santos aguarda a aprovação do conselho da W Torre. Isso aqui estaria nas mãos da W Torre para ela aceitar ou não. Que é tabela de repasse de receitas do clube. Isso aqui não está nada claro. Não se sabe qual que é a tabela de repasse que o Rueda acertou com a W Torre. E qual que é o modelo que o Marcelo quer. Isso daí é o que o Palmeiras recebe? É, exatamente. Por exemplo, o que recebe nos shows. A gente sabe que o Palmeiras tem 100% de bilheteria no dia dos jogos. A gente não sabe o modelo de negócio envolvendo a W Torre e Santos. A gente não sabe. Entendeu? Então... E nem sabe se a W Torre vai ser a construtora, né? Não, e nem sabe. Eu vou chegar lá. Mas, assim... Isso aí. Hoje o Santos só negocia com a W Torre porque tem um memorando de intenções assinado. E que se o Santos romper, o Santos tem que pagar uma multa. Porque isso foi assinado pelo Rueda. Entendeu? Então hoje... Caralho, que enrosco, hein? Que enrosco, exatamente. Então, assim... Que merda. Só que não se sabe quanto que o Santos... Quanto que o Rueda acertou de receber. De repasse por jogos, eventos, match day, lojas, estacionamento, etc. O Marcelo Teixeira, pelo visto, não gostou. Porque é uma das coisas que ele tá brigando com a W Torre. Governança do equipamento. Que aí são questões técnicas que eu não sou capaz de dizer o que exatamente significa. Garantia de retorno ao projeto anterior que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de Sócios. Entra no papo que eu falei. Ele quer recuperar o projeto anterior. Ele quer que o projeto que foi aprovado pelos sócios e pelo Conselho Deliberativo seja novamente o estádio que a W Torre erga. E não esse estádio mequetrefe que depois eles resolveram mudar o projeto. Será que não tem política nesse meio, não, cara? É tipo de... Do Marcelo Teixeira tá postergando isso pra não querer que tenha o dedo de outro ex-presidente do Santos, que foi o pai da criança, assim, digamos. Eu acho que não. Ou não. Eu acho que não. Ou é mais uma questão técnica mesmo. Eu acho que não é por aí. O que eu acho é que é o seguinte, cara. Na minha visão não há o interesse de seguir com a parceria claramente. Mas não por causa disso especificamente. A gente vai saber o motivo mais pra frente. Eu acho que pareceria muito pequeno. Ah, e querer ser o pai da criança. Não, não. Eu duvido, cara. Dirigente de futebol, cara. Você é louco. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Eu acho que... É... Até porque quem vai assinar é ele. Quem vai derrubar é ele. Quem vai dar cartada final é ele. Ele já acertou várias outras coisas com a W Torre. Que ele pode falar, ah, fomos nós que acertamos isso. Então, não acho que seja exatamente por isso. Mas não vejo, de fato, boa vontade no Marcelo Teixeira em ter a arena. E pra mim, esse ponto aqui. Garantia de retorno ao projeto anterior. Pra mim, viabiliza o projeto. Porque a gente tá falando de um projeto que inicialmente varia 400 milhões de reais. E depois foi pra 600, 700. Pra manter o projeto em 400, 450 milhões de reais. Tiveram que tornar outro projeto muito mais barato. Um outro estádio. Então, como que vai retornar pra aquele projeto? Como que os caras vão simplesmente topar e investir mais 200, 250 milha no estádio? Eu duvido. E eu acho que... Mas aí a boa vontade você acha que é de quem, Dolo? A falta de boa vontade do Santos ou da W Torre? Eu acho que do Santos. Eu acho que do Santos. A W Torre quer fazer o estádio. A W Torre quer fazer o estádio. Mostrou pro Rueda todas as condições. Quando ele ainda era presidente. E assinou o memorando de intenções com multa. Então, o Rueda tinha a intenção de fazer esse estádio nos moldes que o memorando de intenções... Agora, a negociação do Rueda foi péssima. Foi péssima. Por quê? Por quê? Por quê? Primeiro porque ele aceita que mude-se um projeto que o sócio votou. Ele sempre falou, nada vai ser erguido aqui sem aprovação do sócio. O sócio apoia um projeto, aí os valores sobem, ele muda o projeto e assina uma porra de um memorando de intenções que o Santos tem multa se sair do negócio. Peraí, qual que era o rito ali? Gente, mudou o projeto. Vamos ter que passar por uma nova assembleia de sócios. O projeto agora não é o A. O projeto agora não é nem o B, é o C. Vocês querem isso aqui? E isso não foi feito. Isso não foi feito. Não foi feito. Simplesmente não foi feito. Ele assinou. Simplesmente assinou. Ele assinou. E aí não dá pra mudar mais. Assim, o que dá pra mudar é o Santos ter uma multa. A gente não sabe quanto que é essa multa. Se o Santos quiser abrir mão do conteúdo da WTorre, vai ter que pagar alguma coisa. Quanto é? Não sei. Vai ter que pagar. Mas o Santos não pode ficar gastando esse dinheiro também, né? Exatamente. Enfim, temos aqui. Negociação de repasse dos name rights. Outra coisa que não tá... Ninguém sabe quanto a WTorre pede, quanto que tá no MOU, quanto o Santos pede. Fala aqui de negociação, mas ninguém sabe números. Entendeu? E por fim, direito de superfície do patrimônio do Santos. Isso é uma outra coisa absolutamente importantíssima, que também ninguém sabe os valores, quanto está estabelecido, quanto a WTorre pede e quanto o Santos agora pleiteia no Marcelo Teixeira. Qual que é assim? Olhando pra tudo isso aqui, qual que é meu feeling? Não vai sair negócio. Cara, esse direito de superfície aí tem que ver direitinho, hein? O Palmeiras quase se enroscou por causa disso aí, cara. E aí, Felipão? Quase se enroscou. Não vai sair negócio. Aqui tem, assim, ele colocou outras coisas aqui que são muito mais fáceis de se acertar. Cadeira cativa, camarote pra solto. Isso aqui é parte fundamental do negócio. Tabela de repasse de receitas. Garantia do projeto anterior, que é muito mais caro do que o projeto atual. Isso representa muito mais dinheiro, sabe? Repasse dos naming rights. Então, assim, pra mim, como diz o ditado, a arena subiu no telhado. Não vai acontecer nesses moldes. Não vai acontecer. E, assim, se não acontecer com a W Torre, não vai acontecer em nenhum outro lugar. Porque não acreditem. Ah, porque o Marcelo Teixeira tem construtora, vai montar um pool de construtora. Assim, com todo respeito, a construtora do Marcelo Teixeira, assim, não chega no calcanhar do W Torre em termos de poder. Constrói prédio, né? Entendeu? É uma outra parada. Escola, faculdade. E outra, cara, estão com obras paradas, é uma puta de uma bagunça. Então, eu não acredito. Eu acho que isso aqui, eu simplesmente acho que, a partir da gestão do Marcelo Teixeira, e assim, também por culpa do Rueda, que fez um contrato, sim, ruim com a W Torre, e todo mundo teve aqui a sua culpa. Tem o pai da criança, mas, assim, tem vários pais da criança pro estádio não acontecer. E os pais da criança pro estádio não acontecer são o Rueda e o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira tinha duas opções. Tem duas opções. Ou você ergue a arena do jeito que tá assinado, nem que você, pra isso, passe por uma outra assembleia de sócios, mostre os números e fale, é isso que você quer, sócio? Decide aí. O moa é esse. A gente tem uma multa pra pagar que o Rueda assinou. Ou a gente paga a multa, ou a gente ergue o estádio do jeito que tá. O que o Santos deve fazer? Deveria ser uma assembleia de sócios. Ou, ou ele faz isso, ou ele decide por fazer a arena. Agora, decidir por não fazer a arena, uma coisa aprovada pela assembleia de sócios, e que ele não vai conseguir fazer uma outra arena com uma outra empresa, porque não há propostas disso, é simplesmente manter o Santos com a Vila Belmiro e com o seu patrimônio ali do ostracismo por muito tempo. Então... Não tem nada a ver essa questão com o name rights que ele acertou agora. Nada a ver. Inclusive, assim, ele vai explicar melhor, ele disse na coletiva que vai explicar melhor essa história do name rights sexta-feira, que é quando ele deve fazer uma outra coletiva pra falar a respeito disso, especificamente disso. Ninguém sabe o que vai acontecer com os name rights enquanto a Vila Belmiro estiver no chão. Mas o que dá pra saber é que nenhuma empresa vai fechar name rights com um clube que não vai poder utilizar, vai ficar dois anos lá, só o pó, dois anos, três anos. É isso que eu ia falar, pô, qual o sentido tem desse fechamento de name rights agora com essa empresa que tem um porquinho. Você viu que eles já mudaram o porco, né? Tiraram o porco do site. É foda. Então, tem essa empresa aí, aí o Santos aprova, se acerta com a WTorre, aí derruba o estádio e vai ficar lá o nome da empresa numa obra. Não, então, e aí assim, o que se especula, mas até agora é só especulação, que nesses dois anos esse name rights viraria patrocínio de camisa e outras coisas, mas ninguém sabe, tudo isso vai ser explicado sexta-feira. Essas perguntas terão que ser respondidas. Agora, pra mim é um sinal claro, sinal claro, essa conversa com Viva a Sorte, name rights, de que a Vila Belmiro não vai ser reformada, esse contrato com a WTorre não vai sair. Não vejo a WTorre abrindo mão dessas questões aqui absolutamente fundamentais que a gente mostrou pra vocês. Não vejo, não vejo. É isso, esse name rights diz tudo, pô. É isso. Como que você fecha um name rights e derruba o estádio? Pois é. Não faz sentido nenhum, pô. E é isso. E aí, mais uma vez, o Santos tendo na iminência de ter um novo estádio, uma nova estrutura, podendo se... E aí, assim, eles apresentam um projeto, Felipe, com todo respeito, novo, uma reforma que eles querem... O Santos tem um terreno na entrada da cidade de Santos, que é o terreno do CT Meninos da Vila, que é um CT que está aos ratos. Falando português, claro. E eles querem fazer uma grande reforma junto a um terreno do lado, que é do IML, que foi concedido pra cidade de Santos. Eles querem unir os dois terrenos e fazer um novo CT de base, com base em incentivo fiscal. O Marcelinho Teixeira já fez lá uma reunião com o ministro dos esportes pra isso, etc e tal. Só que tem uma questão, cara. Ainda que você consiga aprovar o projeto, que você consiga captar recursos, que você consiga tirar o projeto do chão e resolver o projeto, cara, a gente está falando de uma área, assim, minúscula pra um CT de base do tamanho que o Santos precisa. Sabe quantos campos... Ele mostrou o projeto hoje. Quantos campos vão caber? Dois campos. Sabe quantos campos tem o CT de base que o Red Bull Bragantino montou recentemente? Quantos? Nove campos. O Almeiras fez um também, acho que em Vinhedo, gigantesco. É isso, cara. É o Santos pensando de maneira absolutamente nanica, de uma maneira absolutamente pífia, pequena. A base é a única coisa que o Santos tem pra poder competir com os principais rivais, cara. E vai ter um CT de dois. Os caras querem um CT de dois. E anunciam isso como se fosse uma coisa maravilhosa. teremos um CT de dois campos. É uma coisa, assim, vergonhosa. O Santos pensa pequeno. Seus dirigentes pensam pequeno. É isso, cara. E o Santos não vai sair de lugar nenhum. A única saída pro Santos é ser vendido, cara. É o Santos sempre foi isso, né, cara? Infelizmente, né? Fala real. Você falou tudo aí. O que sempre salvou o Santos foi a base. E aí passava a ideia... O Santos tinha bons times por conta dos bons talentos. Pelo menos eu vendo de fora como rival. Falando sério. Via o Santos de fora ali com grandes talentos. Com o Neymar, com o Robinho, ganhando títulos ali. Passava a imagem de um clube organizado. De um clube estruturado. Só que não, né, cara? Sempre teve esse... Essa aura, essa atmosfera de um clube dominado pelos caciques, assim, digamos, de Santos, assim, sabe? Pelos figurões de Santos, assim. Tipo, o Santos é daqui. Não vai sair daqui nunca. E não adianta bater o pé. E aí é isso, cara. Fica preso a uma cidade que é pequena e... Você não tem a possibilidade de crescer, né, cara? Exatamente, cara. É foda. Exatamente. Então, é isso. Infelizmente, é o Santos entregue aí as mãos de pessoas absolutamente despreparadas que utilizam-se do Santos pra ter mais sucesso em seus projetos pessoais. Essa é a verdade. E tem gente, tem muita gente aí aplaudindo os Teixeirinhas da vida. As trupes do Teixeira tão aí na internet. Tão aí. Tudo que ele faz, batendo palma, aplaudindo que é o grande cara. Cara, isso é vergonhoso, né, cara? É vergonhoso. Eu quero ver no dia se o Neymar fecha com o Flamengo. Eu quero ver. Ontem eu tava te falando aí no estúdio aí sobre a época que o Palmeiras tava aprovando... O Beluso, que a gente entrevistou, tava tentando aprovar o projeto do Alias. E ele contou aí também no nosso podcast como foi difícil convencer aquela trupe de velhos que ficavam no Palmeiras ali empacando o crescimento do Palmeiras. Chefiados por Mustafa Contouros, vamos dar nome aos bois. E como foi difícil pra convencer. O Beluso mesmo contou a história aí do conselheiro que tentou se jogar no meio da obra pra impedir que derrubassem o palestra de Itália e fizessem o Alias Parque. E olha aí o que o Palmeiras virou hoje graças também ao Alias Parque. Então é um pensamento muito pequeno, cara, que é o que eu falo, cara. Dirigente de futebol, passou da hora aqui no Brasil de dirigente de futebol ser profissional, velho. Não tem mais essa de, ah, é o pai da criança, etc. Você sumiu da tela aí, velho. Você sumiu da tela aí, você desligou a câmera? O que você fez? Agora voltou. Voltei, voltou. Batiu o dedo aqui sem querer. Mas é isso, cara. Obrigado.